Vamos lá, para mais uma viagem. Delmeiro com o Velagôs, vamos nós. Eu e Zarpinha. Amém. Tchau, Tereza. Tome do governo, palco. Vamos embora. E aí, meu povo. Chega aí no jornal. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É usar pão-forte na sua BMW EPS 1150. Vamo simbora, eu vejo que eu vou ver, tá ao contrário, é que liga, eu vejo que eu vou ver a lagoa. Tá piscando, tá gravando. Zapping, tá aí ó, abissão aí ó, 1150 motos zapping-fortes. Vamo simbora, tá gravando. Vamo simbora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Essa aqui é a S-150 e a caralho é conhecida como Vilhuda E aí meu povo aqui, nossa cidade, nossa balavos, sextou, peixe só maravilhoso, primo, praia, calor, forteque E aí 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 Vá até Um forte E aqui vocês estão passando pela nossa Maceola 2 De ponta para a estrada, de ponta verde Ponta verde para a estrada, não tem mais estrada Ponta verde por lá atrás Para a estrada Ponta verde Ponta verde Ponta verde por lá atrás Ponta verde por lá atrás Eu vou mostrar muito aqui de nossas belas praias O que é isso? 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 Aqui é o Cássio Porto, Jaraguá, Mercado das Artes. Ali é a balança, onde vende um peixinho aí para nós comer. Aqui é a marina, onde fica o carco aí. Aqui ó, o marinho tem um tipo de pato Prefeito comercial Aqui é a nossa praia de Jarabata Vamos na próxima praia, que é a praia da Vendita Aqui é Jarabata, faz o show, os eventos e tudo aqui ó E essa aqui, pessoal, é a praia da Avenida E a outra, fora da Enciara, tudo em Ciara de Maçã Vamos pegar aqui a esquerda E vamos subir o litoral, a L-101 Norte Aqui é o Coritozinho, a praia da Avenida Corito Olha a mão no meio das bandeiras ARIÇÃO Br emblemação Aqui, clara Tia Strip Vamos subindo Aqui é uma curva antiga pessoal, é uma curva de fênix de Alagoas É muito baile, formatura, muito solto ali e muita coisa boa Até por pontos que não voltam mais Essa cala na minha vida É isso ai pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui, você pode até aqui Sejam bem vindos Como que vocês sabem meu nome é Ivaldo Júnior Não me conheço ele como Júnior Power Essa aqui é a sua fete E peço a vocês que se inscrevam no canal, dê aquele like, aquele joinha Se gostou, se não gostou pode também dar um like Por que não né E deixe seu comentário Né Seu comentário será bem vindo Sua sugestão, sua crítica Enfim Se você achar que deve melhorar Ou que está ruim Embora o canal está começando agora e não tenha tantos recursos Para ter uma câmera boa e tudo mais Para filmar melhor Microfone na câmera e tudo mais Mas Estou tentando acertar ele Para melhorar para cada vídeo né Estou aprendendo também com isso Aprendendo a fazer algumas coisas que eu não sei ainda Mas a minha intenção é mostrar para vocês a minha paixão Que é motociclete Pelo outro lado também mostrar para vocês um pouco do mecânico Passei com os amigos Mostrar a situação de passo também né Mostrar a localidade, os interiores As pessoas com que eu encontro na rua Os amigos que têm a oportunidade de conhecer né Para ter um papo Enfim Tudo relacionado à mecânica e ao motocicleta Que é a minha paixão Eu quero colocar no canal E tudo também que eu possa fazer em relação a técnico meu né Alguns serviços que eu possa realizar A pasta elétrica Alguma instalação em gás Joga um concerto no carro também Que é um Polo Velho 2003 E também um mês também No canal tem várias coisas para você seguir A outra paixão que eu tenho é aquelas carrinhas de miniatura Rádio Controle também Que eu vou começar a montar E a da manutenção dos carrinhos que eu tenho parado em casa Então enfim O canal vai estar bem sugestivo E vai estar bem Vários segmentos de públicos aí Entendeu pessoal Espero que vocês gostem do conteúdo Curta E vamos embora Chegamos aqui na loja de motos aqui do amigo nosso General Motos Vamos ver o amigo nosso aí E aí também está o Ivan Motos E aí é E aí é Andou bonzinho né E aí E aí E aí E aí E aí Piscando agora, vamos embora Vamos ver o que eu vou ver o palco Vamos ver o que eu vou ver Vamos 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 Vamos ver 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 Vamos ver